Olá gente e amigos, boa noite, aqui é o Mossoró, feliz da vida, hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro, aqui o Forró, tomando conta de vocês, essa semana maravilhosa, e hoje estamos com nossos amigos aqui, Cava do Piauí, Cava de Brasília, hoje está todo mundo misturado aqui, todo mundo feliz com esse convite da gente aqui, todo mundo feliz, é o nosso amigo Edi Silva, e o Belezão, qual o Belezão, qual o Belezão, qual o Belezão, o Belezão, o Belezão aqui, o Belezão é esse? É o mais bonito, é o mais bonito, não é verdade? Eu sou Belezão, infelizmente, mamãe desse não traiu, eita meu Deus do céu, e a Féssica vai começar agora, Forró na Breia, toda segunda-feira aqui, com o Mossoró, pela TV GDW, obrigado pelo carinho, pela audiência, vamos em Forró, daqui a pouco eu vou bater mais de papo, bater papo com vocês, o programa hoje é todo nosso, tá bom? Vamos em Forró, vamos em Forró, Sucesso do meu parceiro Edi Silva, cantor e compositor, vamos que vamos, Forró na Breia! De novo fui te conhecendo, mas eu não sabia que meu coração, não conseguiu te se apaixonar Agora estou curtindo a cada momento, e já não consigo nem mais explicar, eu estou te amando e feliz por dentro Com sentimento puro, vem do coração, querendo estar contigo nessa manhã Não posso te perder você até a minha alegria, eu quero estar contigo a cada, cada dia Eu te amo, só penso em você Eu te amo, não posso te perder Ah, não posso te perder De novo em pouco fui te conhecendo, mas eu não sabia que meu coração, não conseguiu te se apaixonar Agora estou curtindo a cada momento, e já não consigo nem mais explicar, eu estou te amando e feliz por dentro Com sentimento puro, vem do coração, querendo estar contigo, viver essa paixão Posso te perder você até a minha alegria, eu quero estar contigo a cada, cada dia Eu te amo, só penso em você Eu te amo, não posso te perder Eu te amo, não posso te perder Eu te amo, não posso te perder Eu te amo, não posso te perder